Eu sou tímida, mas quando eu pego intimidade com as pessoas, elas olham pra mim e pensam, essa porra é doida. E pra vocês aí que acham que aproveitar a vida é só beber, dançar e curtir a noite todinha, me chame, me convide, que eu também acho. Olha, se tem uma coisa que eu não sirvo é pra ser ficante. Ou eu me apaixono, ou eu não tô nem aí pra pessoa. Esse negócio de homem gritar com a mulher e ela ficar calada porque tá com medo, primeiramente que comigo não rola. Se ele gritar, aumentar a voz, vai brigar nós dois, porque se ele é doido, eu sou o hospício todinho. Ai, que você não tem vergonha na cara, não? Não, só beleza. Às vezes, sou muito grossa, sou muito ignorante. Dou patada sem ver, gente. Grito, surto também, xingo também, não quero saber. Mas é o meu jeito mais carinhoso de ser, gente. Melhor que isso, não tem jeito.